Olá, sejam bem-vindos ao curso AutoCAD Civil 3D aplicado a loteamentos. Este curso traz a vocês as principais ferramentas fornecidas pelo AutoCAD Civil 3D para o trabalho com projetos de loteamentos, sendo elas os locais e as parcelas. A partir do momento em que surgiram estes objetos no Civil 3D, os objetos CAD como polilinhas, linhas e arcos foram substituídos, tornando mais fácil a elaboração de um projeto. Com certeza este curso o inserirá de uma maneira mais forte no mercado de trabalho, trazendo a você novas ferramentas que poderão ser utilizadas em seus projetos. Em nosso primeiro módulo, nós conheceremos quais são os objetos fornecidos pelo Civil 3D para a elaboração de projetos na área de loteamentos. Basicamente, estes objetos são os locais que eu posso encontrar aqui na minha paleta Prospector, dentro da minha Tour Space, onde eu acho aqui a opção Sites. Se eu venho neste local, eu posso ver que existem alguns locais criados e que estes locais possuem algumas características, como alinhamentos e parcelas. As parcelas são os objetos que constituem os lotes, que formam os lotes para nós. E além delas delimitarem os lotes, tornando objetos extremamente dinâmicos, elas possuem rótulos que informam para nós as características deste objeto, fazendo com que nós não precisemos trabalhar com essas medidas depois de criado o loteamento. A gente cria ele e ele já retorna para nós algumas características dos lotes. Também veremos as interações possíveis entre locais, parcelas e alinhamentos. Já em nosso segundo módulo, nós estaremos preocupados em conhecer as ferramentas que criam as parcelas manualmente, ou seja, o usuário vai delimitar através de traçados. Essas ferramentas poderão ser encontradas aqui, nas ferramentas de criação de parcelas, que envolvem basicamente o desenho de linhas, curvas, ou então a utilização de objetos CAD, como polilinhas, linhas e arcos. Além dessas formas de trabalho com parcelas, nós também criaremos os nossos lotes, utilizando os alinhamentos do Civil 3D. Os alinhamentos estão para o Civil 3D mais ou menos como as polilinhas estão para o AutoCAD. Por isso, até existe uma opção para delimitação de parcelas. Para aqueles usuários que ainda são muito ligados aos objetos do CAD, como, por exemplo, as polilinhas, também poderão transformar os seus objetos desenhados em parcelas e obter as vantagens que elas nos fornecem dentro do Civil 3D. Em nosso terceiro módulo, aprenderemos algumas ferramentas que automatizam a criação das parcelas, trazendo um ganho de tempo muito grande para nós, além de trabalhar com uma precisão muito alta, já que você insere os parâmetros de cada lote previamente e o Civil 3D realiza os cálculos baseados na área que ele tem disponível, juntamente com os parâmetros que você inseriu. Neste momento, vai ser extremamente importante que você esteja ciente que, para que o Civil 3D possa criar esses lotes, ele tem que ter os parâmetros reais. Se você tentar inserir parâmetros que não funcionam, o Civil 3D também não vai funcionar. Basicamente, ele vai utilizar comandos que vão criar parcelas utilizando linhas e comandos que utilizarão as curvas de uma rotatória ou CUDESEC. Se você não souber como inserir essa rotatória, você aprenderá também, nesse curso, a utilizar um bloco e alinhá-lo de acordo com o seu projeto, tornando a escala compatível com o seu desenho. Em nosso último módulo, aprenderemos a finalizar um projeto inserindo as informações de acordo com as características de cada lote. Essas informações podem ser obtidas através do uso de rótulos. Os rótulos são textos fornecidos pelo Civil 3D, mas eles são muito mais do que isso. Na verdade, eles são objetos dinâmicos, que a cada alteração do nosso projeto gera uma alteração nos valores dos rótulos, fazendo com que você não precise ficar realizando as medidas novamente. O que mais nós podemos fazer com os rótulos? Nós podemos inserir tabelas que também resumirão todas as características de várias parcelas simultaneamente. Então, devido a essa vantagem, você não precisará obter manualmente estes objetos e não precisará também ter essa perca toda de tempo, já que o Civil 3D fornece essas ferramentas muito mais práticas do que no AutoCAD. Sendo assim, esperamos que você possa utilizar as ferramentas que serão ensinadas neste curso no trabalho de seus projetos envolvendo loteamentos, além de utilizar isso também para alavancar a sua carreira, melhorando seu currículo e estando sempre atualizado no mercado de trabalho.